Eu sei o que elas querem, baby Acaba com a gente, baby Acaba com a gente, baby Essas vites mentem, baby Acredita nelas, baby Como que isso aconteceu Ontem eu te chamo a Rádio Amor Hoje eu te chamo de K versus K1 K começa a semifinal Paraná São Paulo Conexão Coletividade Almo Sumendo Essa ausência é uma pesada Um da Treboquinha sem quem se matou Naldir Essa ausência é uma pesada um da Treboquinha sem quem se matou Naldir Naldir Demorou aqui eu vou sentindo o clima Os índios são pesados pela sua rima Então aqui eu trago uma cerveja Mas calma aí moleque que essa é a cerveza Porque a rima aqui é gringa Me destaco na rima, ele se destaca na pinga Pegou a visão, moleque Esse é o freestyle Ele quer o original Será que que é causer? Cauã Eu vou batendo aqui sem dó Eu vou representando a sua marganta da um nó Cê sabe que você é muito velho Aqui já tá o buraco A rapaziada vai jogar no cemitério Cauã é fraco, é opaco Não rima, não tem o clima A chacina eu vou causando em São Paulo Porque aqui esse moleque tá extinto Em esse caso do Paraná Veio matar os dinossal Calou Calou Responda filha Demorou Tem que solta Olha aqui o beat change Cê quer me julgar porque eu tomo umas pingas Isso é a diferença de ter estilo pop O que eu faço louco sem nunca vai fazer sóbrio Eu vou seguindo Eu faço a rima Olha a situação Ele falou que é o gato ou cena Hoje se transforma o carro fora da cena Eu vou seguindo assim Eu causo o seu fim E olha só que eu tô só com o rim Eu vou seguindo então Matando tiozão Essa rima aqui vai pra fora do caixão Cê tá ligado Vem matar os dinossauros O cheiro do seu medo tá no faro O dinossauro eu não sou inclusivo Eu sou um xerigro Eles morrem e nós sobrevivem Ooooooooooooooooooo Ai família o bagulho tá louco certo Quero ver vocês participando do bagulho Vai! Salta loot! Botação! Compartilha live aí família de coração Quero ver todo mundo compartilhando do bagulho aí mano Round pesado em semifinal Já temos aí um finalista decretado do Rap E a chinela pesada aí, bora? Galera, foi com o Cauã. Jurado! Lauro, Cauã, terminou! Começa! Se vocês ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita em rio! Se vocês ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita em rio! Eu conheço um cara que faz rima, improvisada. Fala que é monstro, mas não manda amado. Ele gosta de apontar, de me julgar. Quem gosta de beber, quem gosta de fumar? Cê tá ligado, Manoel Style? Eu não julgo sua vida pessoal, eu julgo seu freestyle. Eu vou seguindo, olha só, sincero. De nota zero a dez, a sua nota é menos zero. Eu vou seguindo então, fazendo parceiro. Fazendo minha rima e isso aqui é verdadeiro. Minha vida não é beber, cair pra levantar. Agora eu bebi e fingi pra te matar. Eu vou seguindo o Cauã, olha só como nós faz. Essa minha rima é incapaz. Eu sou o Cauã e nem achar não é comum. Só que esse aqui nunca vai ser número um. Sabe por quê? Você ainda é meu fã. Você é o Cau Tchum. Só que só existe aqui um Cauã. Responda, filha! Vem assim, rapaz. Veja como o cara sóbrio mata o pinguço. No segundo round ele já tá com soluço. Pegou essa visão? Eu vim com tamalote. Se você ganhar, cê vai até ganhar carote, corote. E eu rico até amanhã. O cara falou que ele é o Cauã. Esse cara é duas cara e não tem a ginga. Cauã de São Paulo eu só conheço o Coringa. Pegou? Assim que eu faço aí Cauã. Cê sabe que a minha rima aqui é um talismã. Eu sei que você rima louco. Mas aqui na rima sabe que o rap veio dar o troco. Ele é o codão. Sou o Cássio Docena. Ele é peso pesado. Eu sou peso pena. Mas ele come traveco igual o Ronaldo. E eu sou madrão. Pode chamar de José Aldo. E essa que é a fita. Cauã é mentiroso. Sabe que é os magrinho que faz o rap gostoso. Então, Cauã, aqui cê pede bis. Tá muito acelerado. Ele atolou o nariz. E a família. Vamos aí pra votação, certo? Você de casa aí. Ok? 30 segundos. A galera de casa foi com o Cauã. Jurado. Cauã finalista acertou. Vamos aí pra votação, mano. Vou deixar um salve aqui. Por favor, mano. Vou deixar um salve pro André Goulart lá de Cascavel. André fortaleceu a minha vinda aqui. Deus abençoe, mano. Forte abraço. Tamo junto. Aí, galera. De coração mesmo, certo? Não vim aqui repreender ninguém. Mas é muito cauteloso a hora de vocês votarem. Eu vi que vocês votaram aí, certo, mano? E, pô, mano. Fiquei feliz pela votação porque, mano, de fato, houve uma rima ali que não é legal ser soltada, tá ligado? O bagulho de Traveca. Esse bagulho, mano, já tá ultrapassado esse bagulho, tá ligado? Já deu, mano. Todo mundo sabe que isso aí é pejorativo, mano. A gente não tem que ficar zoando com opção sexual, mano. Tipo, sabe, com gênero. Por favor, galera. Então, mano, fiquei feliz aí da votação ter rolado da melhor forma. Temos jurado aqui também que votou certinho pra isso. Então, parabéns aí, certo, mano? Vamos pra cima. Vamos pra cima. Então, já que a Tucci tá fazendo propaganda, eu vou fazer a minha aqui, certo? Eita, porra. Chama, papai. Aí, família, chinelo refletível da aldeia, certo, mano? Olha aqui, ó. Vou colocar mais perto da câmera pra vocês, mano. Loja.batalhadaaldeia.com.br. Tem esse produto aqui também, mano. Inésita. Vou colocar até o outro agora. Cadê o outro Volvo? Cadê o outro Bucket? Vou lançar o Bucket aqui. Ó. Pega, pai. Pega. Coleção limitada, tá bom? Corre que dá tempo. Eu tô apostando que essa coleção não vai durar até o aniversário, mano. Então, velho, corre. Pra você, quem sabe, ir no aniversário de quatro anos trajadão. Quem sabe, né, galera? Quem sabe, né? Então, tio, poucas ideias. Poucas ideias. Como que isso aconteceu? Ontem eu te chamava de amor. Hoje eu te chamo de ex. Eu sei o que elas querem ver. Acaba com a gente ver. Acaba com a gente ver. Essas beats mentem bem. Acredita nelas bem. Como que isso aconteceu? Ontem eu te chamava de amor. Hoje eu te chamo de ex. Hoje eu te chamo de ex.